Homens da Força Nacional de Segurança Pública vão ser enviados para a região do município de Pau Brasil, na Bahia. Eles vão dar apoio à Polícia Federal no combate aos conflitos que ocorrem desde janeiro e envolvem índios e fazendeiros pela disputa de terras. A Força Nacional deve ficar no Estado por 90 dias.